Música Vou falar sobre um produto chamado Reviva O Reviva vem em um frasco de 500 ml É um produto natural, sem contraindicação Até mesmo você que tiver diabetes ou está fazendo uma dieta Você pode e deve tomar Pois não tem açúcar Já no começo do uso do Reviva Você vai sentir uma diferença O que você come já não vai pesar tanto A sua imunidade vai se equilibrando Dando mais resistência ao seu corpo Tanto que pessoas que fazem quimioterapia ou radioterapia Têm os efeitos colaterais do tratamento diminuídos As dores musculares O mal estar O desânimo A perda de forças ou apetite Entre outros sintomas São atenuados Ou mesmo você Que está com uma gripe Vai passar por ela Sem todo aquele mal estar Seu sono fica mais tranquilo Entre outras mudanças que você vai sentindo A maneira mais fácil, agradável e eficaz Para desintoxicação e equilíbrio da sua imunidade Passa por três fases A primeira fase é a primeira caixa Ela inicia o processo de correção fisiológica O significado disso é a desintoxicação O início do funcionamento gastrointestinal O equilíbrio da imunidade A segunda caixa, o segundo mês É um processo de recuperação do funcionamento normal do organismo A terceira caixa, ou terceiro mês É a estabilidade da saúde necessária para o corpo Não é doença, é prevenção A partir da quarta caixa Em vez de três vezes ao dia Sugeremos um copinho de café Com mais ou menos 50 ml Uma vez ao dia De preferência, antes do café da manhã A segunda caixa, antes do café da manhã